Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Ivan Claudio Guedes. É um imenso prazer sempre poder contribuir com seus estudos, com seus trabalhos. Neste vídeo, bem rápido, eu quero falar um pouco sobre a ficha catalográfica. Muita gente me pergunta, principalmente os alunos em EAD, acaba me perguntando o que eu faço com a ficha catalográfica, como eu vou fazer com a ficha catalográfica? Então, primeiro, você vai pedir a ficha catalográfica na biblioteca da sua instituição. Quem vai fazer a ficha catalográfica não é você. Quem vai fazer a ficha catalográfica é a bibliotecária da instituição em que você estuda. Quando você receber a ficha catalográfica, eu vou apresentar em duas possibilidades. A primeira é você fazer este formato aqui de TCC, clássico, encadernado, capa dura, bonitinho. Você vai receber a ficha catalográfica e aí acompanha aqui comigo. Olha só, você tem aqui a capa, abriu, a própria gráfica deixa uma página em branco, aí vem a capa que você imprimiu na sua casa. Em seguida, a folha de rosto. No verso da folha de rosto vem aqui então a ficha catalográfica. Entendeu? Mesmo esquema, tá aqui outro exemplo. Essa daqui é a minha dissertação de mestrado. Então você tem aqui a mesma coisa, uma folha em branco, a capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica impressa aqui atrás. Essa é a primeira situação que é a versão entregue, que é a versão impressa. Agora também tem a versão que é em PDF. Atualmente a gente faz, grava o nosso trabalho num CD, para ser disponibilizado online. E aí, aonde vai a ficha catalográfica? Então acompanha aqui comigo. Você tem um TCC aqui, que eu estou mostrando. Esse TCC então tem a capa, a folha de rosto e aí em seguida uma folha em branco, tá? Antes da folha de aprovação aqui, uma folha em branco. Essa folha em branco então eu vou pegar a ficha catalográfica que eu recebi da biblioteca. Geralmente eles mandam em PDF. Então eu vou em editar, tirar um instantâneo. Eu vou aumentar o tamanho dele, para ele sair com uma resolução bacana. Se eu tirar pequenininho, ele sai com uma resolução ruim. Então, tirei o instantâneo. Venho aqui agora e mando colar. Pronto. Está aqui, tá? A ficha catalográfica que eu tirei, está aqui. Sem alterar a numeração das páginas. É claro que quando você insere alguma coisa ele muda aqui, tá? Mas ele não muda a numeração das páginas. Por quê? Porque lembre-se que na versão impressa, ele vai no verso aqui da folha de rosto. Na versão em PDF, ele vai logo em seguida da folha de rosto, sem mexer na numeração das páginas. É isso. Simples, rápido e objetivo. Ok? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. Muito obrigado por compartilhar os meus vídeos. Não esqueça de deixar o like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ajude a divulgar este material para os seus colegas. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que, após se inscrever no canal, canal, é importante que você clique aqui e clique em Enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.